Tá? Mas é só atitude de curiosidade pra você. Essa estrutura aqui, também, existe a seguinte questão. Vamos pegar aqui, tem outra questão aqui. Se você coloca uma carga e você copia a estrutura, as cargas vão junto. Se eu selecionar essa estrutura assim, e virar aqui, eu posso editar, editar, copiar. Eu vou fazer três cópias, arrastando a estrutura. Vou clicar aqui no início, e vou mover pra cá. Olha o que vai acontecer. Três cópias. Por que ele fez três cópias, né? Eu peguei aqui, ele fez uma, duas, três. Beleza? Se eu recalculo aqui, vejo que não tem reação de carga, porque ele só foi copiado. Quando eu recalcular a estrutura, ele vai mostrar a reação de carga em tudo aqui. Aqui é o peso de parede. Aqui é o peso próprio. Agora veja, deixa eu tirar essas reações aqui, ó. Resultados de agama de barras. Vamos tirar essas reações pra não ficar muita coisa aparecendo aqui, muita informação, né? Tá aqui. Você pode pegar essa estrutura aqui, que foi gerada sozinha, essa parte aqui, assim, ó. Selecionar. E mudar aqui... O deslocamento pra mesa superior. Pra ficar assim, ó. Pra não ficar aquela coisa feia. E aí, você pode recalculá-lo. Tá certo? Veja. Vou pegar aqui, novamente, o resultado de agama de barras. Eu tô indo e vindo, porque é preciso pra você entender. Eu vou deixar apenas a força em Z, que ativa. Vão ser uma reação. Então, aqui nós temos as reações produzidas pelo peso próprio. Aqui, pelo peso de parede. Tá? O que que é uma combinação de cargas? É você juntar elas. Agrupar. Então, quando você tá numa laje, em cima de uma laje, além do peso da própria laje, tem o peso teu atuando, tem o peso dos móveis, de outros objetos. Então, é uma combinação de cargas que tá atuando sobre a laje. Combinar carga é agrupar elas. Eu vou fazer uma combinação entre o peso próprio e o peso de parede. Então, como que faz? Aqui em cargas, nós temos combinações manuais, que eu vou fazer, que é mais simples. Pra esse momento, pra explicar. Sim. Eu posso dar um nome pra combinação. Se eu jogo automático pra lá, aquela subnatureza, quando eu crio a carga, ela define qual que é o fator de majoração. Vou devolver pra cá. Por isso que, quando eu ignoro aquela subnatureza, eu aplico aqui o fator que eu fizer, 1.4, por exemplo. E jogo pra lá. Eu acabei de majorar as duas cargas em 1.4. Apliquei. Então, significa assim, ó. Aqui no peso próprio, você tem 4.33. Vamos pensar nessa base aqui. 4.33 mais peso de parede, 3.07. Então, dá 7.4. 7.4. Vamos pegar aqui, ó. 7,4. Vezes 1.4, majorado. 10.36. Então, se eu pegar a combinação, 10.36, tá entendendo? A combinação é a junção das cartas. Então, pra cá, você usa a combinação. Se eu pegar essa estrutura sobre ela e lançar uma laje, eu posso pegar aqui, ó. Piso. Eu tenho várias formas de lançar laje. Eu posso criar uma laje aqui. Você vem aqui, ó. Você escolhe. Se é uma laje maciça. Você pode criar aqui em homogênea. Então, dá o nome da laje. Ah, é uma laje de 12. H12. É uma laje de 13. H13. Qual que é a espessura dela? 13. Tá entendendo? Ó. Aí, você escolhe uma cor que você quer pra essa laje aqui, mas... Ó, vou adicionar só pra você ver. Adicionei a laje. Aqui a cor. Orthosopi. Aqui, você pode lançar uma laje. Tem laje diferentes, né? Uma laje como se fosse atraliçada. Posso lançar nesse modelo. Só definir a espessura da capa. A altura da vigota aqui da base até a capa. Qual que é o espaçamento aqui das lajotas. E você cria como se fosse uma laje treliçada. E a direção que você quer. Mas eu vou lançar como um H13 só pra você ver. Ok? E aqui você escolhe, ó. Eu quero lançar uma laje H13. Vou lançar um retângulo. Aí, você pega aqui, ó. Vai lá e vai lá. Você acabou de lançar uma laje. Se eu calculo, ela vai mudar as reações. Por quê? Porque entrou o peso próprio dela. Isso aqui não é armadura, tá? Isso aqui é as malhas de elementos finitos que você pode mudar. Às vezes, você quer lançar uma carga num ponto. Essas malhas aqui, ela tem nós. Tá vendo? Se eu pudesse lançar uma carga concentrada aqui, eu poderia lançar no nosso 51. Vou desativar. Essa laje, ela pode ser lançada, às vezes, somente pra distribuição de carga. É uma laje que não tem propriedade. Você lança a laje. E depois, se aplica a carga. Seria peso próprio de uma laje. Mais sobrecarga e tudo mais. E você vai ter o resultado final.